As pessoas acham que eu vim da mamata. Filhinho de papai. Vou dar um exemplo. Teu pai botou você na TV. Negativo. Quem ajudou demais eu consegui o espaço foi a minha mãe do coração, Sonia Lima. Amo você, seu senhor. Foi a Sonia que batalhou. Ela batalhou. Mas vamos lá. Ela te ama, porra. Eu também. A Sonia Lima vai ser muito grande. O histórico do meu pai me colocou lá. Eu quero dizer o seguinte, o respeito que a casa tinha pelo que meu pai fez. A consideração. A gratidão, a gratidão. Mas quantos filhos e filhos você viu aí estando e depois saindo? Tem que ter talento também. Tem que ter talento. Você tem valor. Tem que ter talento. E não é prepotência. Pô, desculpa. É raro achar um cara que faz como eu faço. Aí você fala assim, pô, para Vaguinho. Cara, eu sou feliz. Eu dou valor. Não importa o horário que eu tô. Eu amo o que eu faço. É diferente. Eu amo estar perto de um microfone. Eu gosto. Eu me sinto à vontade. Eu falo. Detalhe. Eu não fiz curso. Foi algo natural. Você nasceu com esse dom, né? Da comunicação. Aí colabora com o que meu pai falava. Quanto tempo você ficou na recola? Eu fiquei quatro anos na recola. Então, senão você ficaria só quatro dias, quatro meses. O meu filho, o meu filho Edgar, ele é formado em ator. Ele, pô, estudou lá no exame, cinema, blá, blá. E eu fiz um filme agora, Malandro e Errado que Deu Certo. Até vai ser lançado. Sensacional. Dia 16 de maio vai ser o lançamento nos cinemas. E ele falou, pô, pai, será que eu posso participar do filme? Eu falei, irmão, Edgar, é o seguinte, tu pode participar, mas você vai ter que fazer um teste. É isso? Você vai ter que fazer um teste. Liguei pro diretor, Marco Antônio de Carvalho, e falei, Marquinho, é o seguinte, eu quero que o meu filho dê a oportunidade, eu quero dar a oportunidade para o meu filho de fazer um teste. Se ele passar no teste, realmente você reconhecer que ele tem talento para pegar determinado papel, você deixa ele trabalhar no filme. Se você achar que não tem, Seja sincero. Seja sincero, porque ele vai estudar mais. Então, vou dizer pra ele mesmo, perdeu a oportunidade. É pro bem dele. E ele veio, mandou o teste dele e tal, blá, blá, foi analisado, analisa daqui, analisa lá. Todo mundo gostou do teste, realmente ele fez um teste muito legal. Ele fez uma filmagem lá em Londres. Não, em Londres, ele tava em Londres. Fez a filmagem, um amigo dele, ele é todo profissional, todo biblioteca. Passou no teste, fez o papel do filme, uma participação muito boa, mas eu falei pra ele, bicho, o filme é meu, é claro, é malandro, é raro que deu certo. Sim, sim, sim. Só que é o seguinte, só vai entrar se passar o teste do diretor e do diretor de elenco que vai aprovar. Mas sabe o que vão dizer? que ele só tá lá porque é teu filho. Mas quando vê a cena, vão falar, porra, o moleque, o moleque é bom. Contrafato não tem argumento. Exatamente. Porque ele é bom, o moleque passou lá em dois anos, ele foi premiado lá no negócio. Agora ele fez um teste, agora é pra super-homem. Não passou no teste, mas passou no filme lá. Fiz uma figuração lá. Mas já tá no meio. Fiz uma figuração que tinha um milhão de pessoas olhando pra cima, você é um super-homem. É um avião. É uma figuração lá. É uma figuração lá. É uma figuração lá. É aquela história, não é hora que eu... É de Gá Cavalcante. Beijo de Gá. Vai começar na rede social. É, Gá Cavalcante. Mas foi uma coisa não. Olha que coisa louca. É, Gá Cavalcante.